Amor, é parecido com o cano florido, tem sabor de pudim de caramelo com casquinha de açúcar queimado e cobertura de marshmallow. Pode ser também quando alguém cuida de um neném, ou talvez quando conta uma história bonita mais de uma vez. Tem cheiro de sabonete, tem gosto de sorvete, é como um brinquedo, é como um segredo, tem que ser grande e maior que o mar, tem que ser lindo e te fazer chorar. Gostou?